...conhecimento, porque é isso que o prefeito Fábio Gentil quer. O único, porém, é que a pessoa não vai poder reprovar, porque quando você se compromissa de estar estudando, você tem que estudar. Se a prefeitura está pagando pelos seus estudos, ele quer a recompensa de que dentro da nossa caixinha nós vamos ter alunos formados, alunos que vão trabalhar, que é diferente de muitas outras pessoas, às vezes a política quer que as pessoas não sejam formadas, não tenham tanta capacidade, porque às vezes o político quer que a pessoa não saiba escolher, diferente do prefeito Fábio Gentil. Ele quer que vocês tenham mais conhecimento ainda, para ter um entendimento e ajudar na nossa criticidade, ajudar a crescer cada vez mais. Então eu tenho aqui, estou do lado da minha bancada, quero agradecer a vocês, agradecer a presença de vocês, quero dizer que a cada dia mais é um momento de dificuldade, porque a pandemia traz essa dificuldade para todos nós, mas o prefeito está lutando para trazer as vacinas, inclusive hoje já estamos vacinando de 17 para cima, e uma pessoa até comentou, quero vacinar os meus alunos. Se Deus quiser, futuramente, não tão longe, estaremos vacinando as pessoas abaixo de 17 anos, porque já diminuímos até dos 18, hoje estamos nos 17 anos. Nenhuma cidade do interior do Maranhão vacina os 17 anos. Teresina, aqui do lado, até um dia desse, estava em 40 anos de idade. Teresina, capital, uma cidade muito maior e com muito mais gente, não está vacinando nem os 20, e Caxias hoje está nos 17 anos. E se Deus quiser, nós iremos vacinar os seus alunos, que tem 13, 14, 15 anos. Se Deus quiser, quando o Ministério da Saúde mandar as vacinas, nós temos uma equipe capacitada para fazer isso, igual nós estamos fazendo hoje. Nós estamos vacinando no ginásio João Castelo, no shopping e no SESI, das 7 às 5 horas da tarde. Então, isso mostra o nosso compromisso em querer que a nossa sociedade melhore. A pandemia é ruim. Apesar da vacina, nós temos que nos cuidar cada vez mais. Mas não podemos deixar de ter a alegria de poder sorrir um dia pensando, ó, o meu prefeito me ajudou, o meu prefeito trouxe vacina para a minha cidade e é por isso que eu estou bem hoje. Ela não vai evitar que você pegue a doença, mas no dia que você pegar, você pode ter sintomas leves ou até não ter sintomas. Então, é muito importante que ele esteja pensando por esse lado também, porque ele foi uma pessoa que perdeu dois familiares muito próximos, além dos primos. Nós perdemos três pessoas dentro de casa. Então, é triste, mas ele está fazendo para que vocês não sintam essa dor que ele sentiu. Talvez uma pessoa, talvez alguém aqui tenha perdido parente para a Covid-19. E ele está fazendo para que mais pessoas não sintam essa dor de perder parente, de perder uma pessoa sem poder ver. Você não pode abrir o caixão, você não pode ver a pessoa pela última vez. E ele está trazendo e trabalhando mais e mais justamente para que vocês não sintam essa dor. Então, mais uma vez aqui, quero agradecer por terem me convidado para esse momento tão maravilhoso. Quero agradecer a professora Tia Joana, professor Marquinho, todos os professores aqui presentes, os alunos também, os alunos já formados aqui também. E dar meus parabéns que vocês continuem unidos desse jeito, continuem lutando para conseguir o que vocês querem cada vez mais, igual a Tia Joana fez aqui. me cobrando o que o prefeito Flávio Gentil prometeu para ele. Continuem trabalhando assim. Porque é só desse jeito que nós teremos mais e mais conquistas. E eu vou dizer uma coisa, professora. Talvez ele realmente tenha esquecido. Porque não é fácil ser prefeito de Caxias. São 180 mil habitantes dentro da cidade. Tenho certeza que tem mãe aqui que tem um, três, cinco... Quem é a mãe que tem mais filhos aí? Quantos filhos vocês têm? Quem é a mãe que tem mais filhos? Tem mãe com cinco filhos aí dentro de casa? Quatro? Cinco ali? É difícil ou não é administrar a casa? Com cinco filhos dentro de casa? Seis? Estou vendo seis ali. Imagina você ser um prefeito de uma cidade com cento e oitenta... Doze? Ave, mãe. Ave, vocês gostam, né? Eu vi um monte de gravidinha e um monte de gente com filhos aqui. Mas é bom. Eu tenho três irmãos dentro de casa e a alegria são os meus irmãos. Meu pai mesmo fala que a alegria deles são os filhos dele. Então imagina se é difícil administrar uma cidade com doze filhos, com seis, com cinco, com dois, com um. Imagina administrar uma cidade com cento e oitenta mil habitantes. Então pode ser, professora Joana, que ele tenha esquecido mesmo. Mas eu vou e eu estou aqui para ajudar ele. Depois que ele perdeu o pai e o irmão, eu estou aqui para estar do lado dele. Para estar ajudando Caxias mais e mais. E eu vou cobrar ele isso aqui. Isso vocês podem ter certeza. E eu quero desejar o meu bom dia para vocês e que Deus abençoe a todos. Obrigada. 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 Obrigado.